Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que tenham passado bem da última aula para cá. Hoje nós vamos fazer a correção das atividades do livro de gênero, leitura e análise, páginas 34 a 36. Lembrando que nós entramos aí nos textos expositivos e o texto que vocês leram para fazer as atividades é um texto expositivo. É um infográfico, um texto bem divertido de se analisar, de se ler, porque ele trabalha muito com imagens, desenhos, cores, mapas, gráficos, junto com as informações. Então é bem legal de se entender, tá bom? Como vocês devem ter percebido. Então é um mapa que ele vai lhe trazendo informações, nos direcionando algumas informações sobre o nosso português. Aqui a língua, nossa língua. Bom, vamos lá fazer a leitura do texto, a análise e então a correção das atividades. Abra um livro de gênero, leitura e análise na página 34 a 36. Vamos fazer aí a leitura, a análise e então para nós fazermos a correção, tá bom? Então vamos lá. Português brasileiro. Nós podemos aqui já observar os elementos imagéticos. Nós temos aqui um mapa, nós temos aqui um pergaminho e aqui dentro do pergaminho temos informações. Aqui no mapa nós conseguimos identificar setas que vão trazer caixas com informações também. E é a partir da leitura e análise de tudo isso, do mapa, das informações, dos dados, é que nós vamos entender aí o nosso texto, tá bom? Então o infográfico é isso, nós temos imagens, gráficos, mapas, desenhos e algumas informações ele direcionadas, informações bem sintetizadas, mas que são essenciais para a gente entender ali o que está sendo exposto, né? Um texto expositivo, então ele vai expor informações para nós lermos e entendermos, tá bom? Então vamos lá. Português brasileiro. Vamos primeiro fazer a leitura aqui deste pergaminho e aí nós passamos para o mapa, tá bom? Um. Entre quatro mil e três mil e três mil e quinhentos antes de Cristo, o indo-europeu, a língua avó do português era falado por povos pré-históricos da Idade do Cobre, que migraram do norte do Mar Negro em direção às planícies do Danúbio. Dois. Entre setecentos antes de Cristo e seiscentos depois de Cristo, o tempo está passando aí cronologicamente, surge o latim, derivado do indo-europeu, na região do Lácio, localizada na Península Itálica. Três. Os soldados, ou seja, pelo povo, sofrem alterações, dando surgimento ao romance. O latim está em declínio. O latim sofre influência do galaico, língua falada pelos habitantes da Galécia, ao norte da Península Ibérica, dando origem ao galego português e, posteriormente, ao português. Cinco. A partir do século XVI, com as grandes navegações, o português expande-se pelo mundo, chegando à África, à Ásia e à América. Então, nós podemos perceber aí a linha histórica do surgimento do português, que é a nossa língua. Nós já vimos aí que o português veio lá de Portugal. Ele chegou aqui no Brasil vindo de Portugal, com os colonizadores. Mas, espera aí, como que ele chegou lá em Portugal? Nós temos aqui, né? Ele veio do indo-europeu, depois do latim, aí o galego-português e depois o português, que aí chegou aqui no Brasil e sofreu mais alterações. E nós temos o português brasileiro, que é diferente do português de Portugal. Nós já vimos isso também. Ele é diferente do português que está em outros lugares do mundo. Por quê? Porque a língua, ela vai sofrendo influências. Chegou aqui no Brasil, sofreu influência dos indígenas, das línguas indígenas aqui do nosso país. Sofreu influência também por algumas línguas africanas. Também por outros povos que chegaram aqui e influenciaram na cultura e na língua. Certo? Então, o português brasileiro, ele é uma mistura. E nós podemos perceber aqui que a língua, ela vai evoluindo, né? Primeiro surgiu lá antes de Cristo, né? 4 mil antes de Cristo. Tinha o indo-europeu, né? A língua avó do português. E era falado por povos pré-históricos da Idade do Cobre. Gente, imagina quanto tempo isso faz. Há muitos e muitos e muitos anos atrás. Há milhares de anos atrás. E depois surgiu o latim, que foi derivado aí do indo-europeu. Ou seja, ele veio do indo-europeu. Depois tivemos lá o galego-português. Porque sofreu, o latim, ele sofreu influência do galaico. Certo? E aí, depois, posteriormente, nós tivemos o português. E depois, com as navegações, o português chegou aqui no Brasil, na África, na Ásia, ok? Então, a nossa língua tem história, tem evolução. E é disso que o nosso infográfico vai falar. Nós temos aqui informações concisas, objetivas, diretas, que vêm falar sobre a história aí do português. E agora, tanto aqui na página 34, quanto na 35, nós temos aí um mapa, né? Que ele vai mostrar aqui, vai fazer algumas indicações aqui, informações. E como nós podemos perceber aqui, no livro de vocês vai estar aberto as duas páginas. Vocês vão relacionar melhor aí, ó. Vocês estão vendo aqui essa numeração? Essa numeração aqui tem a ver com o que está lá no pergaminho, tá bom? Por exemplo, o 1, que está falando do indo-europeu. Onde a gente vai fazer referência? Esse local aqui. O 2, que já vai falar do latim, ok? Do galarco português e depois do português. E ele, o português aqui, ó, saindo com os colonizadores, certo? Então, vamos observar aí como o infográfico é um gênero textual rico, que traz informações, imagens, que vai facilitar aí a nossa compreensão, tá bom? Agora, vamos fazer aí a leitura desses quadrinhos. Vamos começar aqui pelo Brasil, tá bom? Neste primeiro quadrinho aqui. Observem aí pelo livro de vocês, que vai estar mais fácil de ler, né? Aqui as letrinhas estão muito pequenas para nós enxergarmos, ok? Neste quadrinho diz o seguinte. Brasil, durante o período colonial, o português falado no Brasil foi influenciado pelas línguas africanas. Na época da colonização, havia aproximadamente 340 línguas indígenas. Então, gente, observem a quantidade de línguas que existiam aqui no Brasil, né? A quantidade de línguas que vieram lá da África e que influenciaram no português que nós falamos hoje, tá bom? Então, além desse português que veio lá de Portugal, chegou aqui no Brasil e recebeu diversas influências culturais, né? Daqui do Brasil, dos indígenas, de fora, tá bom? Tudo isso resultou no português que hoje nós falamos aqui no Brasil. Certo? Vamos agora para o próximo quadrinho. Vamos ver este aqui de Cabo Verde, que está lá em cima. Cabo Verde. O idioma oficial é o português, porém a população utiliza o cabo verdiano. Um crioulo que combina português com outras línguas africanas. Professor, o que é crioulo? O que é isso? Lá embaixo, no livro de vocês, vai falar sobre as línguas crioulas. Vamos ler? Antes de sequestrar africanos e trazê-los forçadamente para o Brasil, os portugueses mantinham relações comerciais com povos africanos, em locais que posteriormente se tornaram suas colônias, como Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Para conseguir se comunicar com o europeu, a população local desenvolvia naturalmente um código baseado na língua estrangeira. Com o tempo e a intensificação das relações comerciais, esse código se desenvolvia e se generalizava entre a população local, tornando-se sua língua materna, a chamada língua crioula. Então, a língua crioula vem de um código em que o povo criava para poder se comunicar com os estrangeiros. Então, era uma mistura da língua estrangeira com aquilo que eles já falavam também. E aí, vai surgindo aí com o uso, ela se expande, né? E aí, a população toda ali falava aquela língua crioula, certo? Então, a língua crioula tem a ver aí, vem com essas relações entre o povo ali de um local com a língua estrangeira trazida por outros povos, tá bom? Então, o Cabo Verde, ele tem como idioma oficial o português, mas eles falam o Cabo Verdeano, que é uma língua crioula, uma língua justamente que veio aí desse código para se comunicarem, ok? Fica até redundante, né? Porque o código é justamente para se comunicar, mas ali no caso, se não fosse os povos estrangeiros, eles não precisariam criar esse código, né? Então, eles criavam para essa comunicação se expandir e eles conseguirem falar com os estrangeiros também, ok? Então, ok. Lemos aí o Cabo Verde, agora vamos para Guiné-Bissau, este quadrinho aqui. A língua oficial é o português, mas também são usados os crioulos, bisau e cachêu, ok? Cachêu, cachêu. Então, eles têm também o português como língua oficial, mas eles têm também a língua crioula, as línguas crioulas, bom? São Tomé e Príncipe. De acordo com a Unesco, a língua oficial é o português, no entanto, há línguas crioulas bastante utilizadas, como o Forro, o Angolar e o Lungué. Então, mais línguas crioulas, tá bom? Mais códigos ali que foram utilizados para se não perder totalmente a origem deles, né, gente? Porque quando uma língua, ela é apagada, né, vou utilizar esse termo, quando ela é apagada de um local, junto com ela, nós perdemos também a identidade cultural. Nós perdemos ali a identidade de um povo, porque a língua é reflexo da cultura de um povo. Então, essa língua crioula acaba sendo um recurso aí para não se perder a identidade, né? Porque os portugueses, eles tinham a intenção de espalhar o português, né, para impor a cultura deles, né? Um processo chamado de aculturação, né? Apagar uma cultura sobrepondo outra. Então, essas línguas crioulas aí acabavam, acabam mantendo vivas aí traços da língua, da língua materna mesmo, de origem ali daquele povo, certo? Então, São Toma e Príncipe também possuem línguas crioulas. Goa, aqui nesse do meio aqui, devido à ocupação portuguesa desde o século XVI, Goa tinha o português como língua oficial, mas com a saída de Portugal do território indiano, em 1961, o concane tornou-se a língua oficial. Então, aqui o português chegou a ser língua oficial, mas voltamos aí com outra língua do país, né? O concane, ok? Macau, este quadrinho pequenininho aqui, Fala-se o crioulo de base portuguesa. Então, temos a língua crioula aqui, mas ela tem a base portuguesa. Angola, vamos agora para outro cantinho aqui, na África. Conforme dados do governo angolano, a língua oficial é o português, mas há usos de dialetos como o quimpongo, umbundo, quimbundo, entre outros. Aqui nós já temos dialetos, ok? E o que é o dialeto? O dialeto é uma linguagem própria ali do local, né? Nós podemos perceber aí que lá na Angola há vários dialetos, há várias línguas que são próprias ali do local e que vivem ali juntamente com a língua oficial, certo? Então, lá tem a língua oficial, mas aí há os dialetos, certo? O dialeto é diferente da língua crioula. A língua crioula vem ali de um código que há ali uma mistura entre uma língua e outra, né? E a base é a língua estrangeira. Já no caso do dialeto, não. O dialeto é uma língua do local, certo? Mas que ela não é oficial, né? A oficial é outra, no caso ali o português. E aí temos os dialetos, né? No caso, quincongo, umbundo, quimbundo, entre outros, ok? Isso lá na Angola. Moçambique. O português é a língua oficial, mas os habitantes usam línguas e dialetos locais, principalmente do grupo Bantu. Mais uma vez aí, nós temos o português como língua oficial, mas nós temos aí também dialetos. E por último, Timor-Leste, que é o nosso último quadrinho aqui, ó. O português é o idioma oficial, no entanto, a língua dominante no país é o Tétum, influência da Indonésia. Então, nós temos uma língua oficial, os documentos são criados, elaborados ali na língua portuguesa, porém, a maior abrangência ali, né? A língua dominante é outra, no caso, a Tétum, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui a correção das nossas atividades, né? O que nós entendemos aí deste texto? Que a língua, ela recebe influências, né? E ela vai evoluindo aí com o tempo, ela vai se aperfeiçoando, ela vai ganhando características ou perdendo, né? Quando uma língua, ela vai tentando ser apagada aí por questões de dominação política, né? Então, a língua, a história das línguas, né? E do português, há muita influência aí de questões políticas, né? Aqui no Brasil, os portugueses chegaram e eles apagaram aí diversas línguas indígenas, assim como acabaram com diversos povos indígenas, né? Junto com eles, foi apagada também a língua, né? Então, se perdeu muita, mas muita, assim, que é, assim, imensurável a quantidade de identidade cultural dos indígenas que foi apagada por conta desse processo aí de aculturação, certo? De colonização, de dominar um povo, dominar um local, ok? Então, vamos lá? Questão número 1, que está lá na página 36, e agora nós temos uma página de atividade, vamos fazer a correção. 1. Como você pode perceber, o texto das páginas 34 e 35 utiliza a linguagem não verbal e a verbal para nos informar, nós sabemos que a linguagem verbal é a linguagem falada e escrita e a não verbal é aquela que se utiliza de símbolos, se utiliza de desenhos, imagens, fotos, então o infográfico é uma mistura de linguagem verbal e não verbal. Trata-se, portanto, de um infográfico. Pensando nisso, explique qual é o objetivo comunicativo desse infográfico. Então, o infográfico, ele vem trazer informações, informações, explicações, dados importantes. E aí, para facilitar o nosso entendimento, ele usa recursos não verbais. E no caso, é um mapa. Um mapa mundo, e aí ele vai indicando ali as informações para nos mostrar o quê? O desenvolvimento e expansão da língua portuguesa, certo? No mundo todo. É justamente isso que o nosso gabarito vai trazer. explicar o desenvolvimento e a expansão da língua portuguesa no mundo. Este é o objetivo comunicativo do infográfico. Tá bom? Dois. Os infográficos permitem caminhos diversos de leitura, não obrigando o leitor a seguir a sequência natural dos textos. Isto é, da esquerda para a direita e de cima para baixo. O que importa para o leitor é que tanto as imagens quanto os textos verbais se complementem, facilitando a construção do sentido. Vocês viram aí que os quadradinhos a gente leu de forma variada? A gente começou em cima, e aí foi abaixo um pouco, depois foi para a direita e para a esquerda. Então, não seguimos aí, não tem uma ordem certa. Tá bom? É diferente do pergaminho, né? Porque o pergaminho tem uma ordem, tem enumerado. Então, esse a gente tem que seguir. Mas as outras informações, não. Continuando aqui. No entanto, como em qualquer texto, para compreender um infográfico, o leitor deve mobilizar inúmeras informações prévias, caso essas informações não façam parte do seu conhecimento de mundo. A construção do sentido do texto é prejudicada. Pensando nisso, analise as afirmações a seguir. Vamos fazer aí a leitura? Das três afirmações que nós temos aqui. Um, o infográfico mostra passo a passo a expansão da língua portuguesa pelo mundo, desde a sua origem até a expansão com as grandes navegações. Dois, a imagem localizada no Oceano Índico não está adequada, uma vez que não tem finalidade comunicativa, podendo ser apagada sem prejudicar a leitura. Três, de acordo com o infográfico, povos que viveram na porção norte da América no século XVI, não contribuíram diretamente para a formação da língua portuguesa. Então, vamos lá. Primeira opção aí, a gente tem que marcar o que está correto. Um infográfico mostra passo a passo a expansão da língua portuguesa pelo mundo? Correto. Desde a sua origem até a expansão com as grandes navegações, certo? Nós temos lá um pergaminho que vai falar justamente isso, que deu origem lá no Índio Europeu, e depois passou para o latim, e aí, por fim, ele foi com as grandes navegações, veio para a América, para a Ásia e para a África. Então, a 1 está correta. Dois, a imagem localizada no Oceano Índico não está adequada, uma vez que não tem finalidade comunicativa, podendo ser apagada sem prejudicar a leitura. Gente, se nós apagarmos aí a imagem do Oceano Índico, essa imagem aqui, nós não teríamos prejuízo no sentido? Lógico que sim, né? Nós teríamos sim, aqui está representando as grandes navegações, né? Então, teríamos prejuízo de sentido sim. Então, a 2 está incorreta. 3. De acordo com o infográfico, povos que vieram da porção norte da América, América do Norte, no século XVI, não contribuíram diretamente para a formação da língua portuguesa. Vamos ver aqui. Nós não temos nenhuma informação aqui, né? Então, não temos influência direta aí da América do Norte para a formação da língua portuguesa. Então, a 3 também está correta. Certo? Então, nós vimos que 1 e 3 estão corretas. Letra D. Ok? Nos infográficos, as legendas devem, sempre que possível, cumprir o papel de complementar a informação veiculada pelas imagens. Para isso, em muitos casos, são usados números e setas. Sabendo disso, explique qual é a finalidade da numeração utilizada no infográfico que estamos analisando. Vamos lá. colocar essa numeração aqui que nós vimos tanto aqui no mapa quanto aqui no pergaminho para indicar as informações. Por que elas estão aqui? Para nos orientar, né, gente? A gente tem que perceber aqui que são informações que estão sendo explicadas aqui cronologicamente, né? Desde quando surgiu até as grandes navegações. Então, há uma ordem a seguir. Então, vem para organizar e indicar aí a sequência de fatos. Os fatos que vão sendo trazidos aí pelo nosso texto, tá bom? Então, o livro traz aqui a função dos números é mostrar as diferentes etapas do desenvolvimento e expansão da língua portuguesa pelo mundo. Então, essa é a função dos números, né? Mostrar ali a sequência de fatos que ocorreram no desenvolvimento da língua portuguesa, né? Então, terminamos aí a correção das nossas atividades, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula porque eu gostei bastante que nós estamos falando aí da língua portuguesa, né? Que eu amo de paixão e o infográfico é um texto muito legal de nós é analisarmos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos! até a próxima aula se vocês tiverem dúvida me enviem, tá bom? Vamos conversar aí sobre o que vocês estão vendo, tá bom? Tchauzinho! Até a próxima aula!